Jornal da Manhã. 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 Beleza. Isso é o resumo. E a fotografia, né? Isso é o resumo da história, a fotografia. Agora eu quero saber perrengue, cara. Lá atrás, passou algum perrengue, risco de vida, essa coisa assim? Teve muita, perdeu muita coisa naquela época ou não? Não, não, assim, a nossa história, como já foi contada, né, foi o começo, sempre a gente começa onde fica mais viável pra gente, e até assim, o meu começo, cara, eu viajei pra lá realmente um ano, né, no começo da história, isso foi quase 20 anos atrás, e perreio que tem, porque é muitas horas daqui até lá, né, então é aquela coisa, problemas na estrada, que vão acontecer, pneu furado, e faltou de pegar alguma coisa, e faltou dinheiro, e aquela coisa toda, e o posto de gasolina, enfim, né, e aí a gente, mas graças ao Renato, graças às pessoas que são meus amigos, são meus clientes até hoje, que foram me orientando, e falando dos produtos, eu fui pegando outra sacada, né, que aquilo ali, até realmente, todo mundo que começa, da parte da fotografia mesmo, começa viajando pra lá, Só que que acontece, cara, eu optei por ir parando com isso, porque eu não queria trabalhar mais com câmera, né, então até hoje a minha venda de fotografia, eu vendo tudo menos, lente, câmeras, que são coisas realmente que estão lá no Paraguai, e acho que todo mundo que, sempre tem um amigo que tá indo pro Paraguai, ou sempre tem um amigo que tá indo pra Miami, Aí eu comecei a perceber, que eu não conseguia mais vender pra esse povo fotógrafo, que eles, ah, Júnior, não, eu, eu já não viajo, eu já, às vezes eu tinha que trazer, alguém trazer isso pra mim, então eu comecei a não querer mais vender esse tipo de, o segmento de fotografia, ok, mas não continuar nesse segmento, porque eu perdi a venda, sempre tu, mano, se tu era um fotógrafo, tu teria, às vezes, um parente, um primo que tá indo pra lá, pra trazer uma Canon pra ti, uma Nikon, e eu fui percebendo a necessidade de mudar o tipo da mercadoria, entendeu? Deu fotógrafo, mas com outro produto, né? Então foi a onda que eu comecei a sacar, pô, eu vou começar a achar importadores. Que façam pra ti. Que façam pra mim, e aí em São Paulo hoje existe importadores. Que é coisa paulada. Que é, que não é a parte de câmera, né, gente? Eu fui na BH em Nova Iorque. Pô, eu tive lá também, cara, eu tenho foto no meu Instagram ali. Caraca, velho. Ah, eu acho que aquilo lá é uma Disneyland do fotógrafo, né? Eu não, eu não sou fotógrafo, fui com um amigo meu que era, cara, pô, cara, que coisa alucinante aquilo. Eu cheguei lá na BH, lá em Nova Iorque, e a hora que eu comecei a ver aqueles manfroto, que assim a gente vê aqui manfroto, é caro, né, meu? É caro, e aí eu cheguei lá assim, na BH, e aquelas esteiras em cima passando a mercadoria, cara, só vai lá, escolhe, chega no caixa, é muito show. Então assim, eu que tava... O preço, Juninho, o preço, cara. É, cara, assim, a gente vê como no Brasil as coisas ficam caras, né, infelizmente, por isso que a galera procura realmente ir buscar em outros lugares, pegar alguém que tá em palavra. Juninho, mas olha só, pra mim uma qualidade que cê tem, cê tem uma qualidade que é intrínseca sua, que é o quê? Personalidade. Cê é um cara de fácil trato, cê é um cara gente boa, né, e cê é um cara sincero. Pra mim são três qualidades que quando um vendedor tem isso, né, ele já tem meia venda realizada. Mas cê teve que aprender a ser vendedor. Como é que foi isso aí? Ô mano, se puxar um pouco lá da minha história antiga lá, cara, quando eu estudava aqui no Colégio Michel, eu sempre quis vender, eu sempre acho que gostei muito de relacionamento, conversar e aprender com pessoas, né, então eu, quando eu estudava eu já, eu comecei a fazer pulseirinhas pra vender na escola. Pulseirinha, pulseirinha? É, pulseirinha de hippie ali, que eu aprendi com os hippies, e eu me lembro que a minha mãe até comentou que aos quatorze, treze pra quatorze anos, eu que quis ir trabalhar com meu pai. Então meu pai tinha um comércio aqui na Henrique Lage, todo mundo vai lembrar que era a tornearia do Alemão na esquina ali, né, uma tornearia mesmo, né, e eu quis ir trabalhar com ele, por quê? Porque eu já queria ter meu próprio dinheiro, não queria ficar dependendo do meu pai me dar o dinheiro. Eu até falei, eu quero trabalhar, eu quero meu dinheiro, né, eu quero a minha grande. E eu sempre gostei de vender, né, cara, vender, vender, então, pá, trabalhei com meu pai, depois eu fui fazer faculdade, e eu fiz faculdade lá de ciências contábeis, não era muito a minha área mesmo, mas eu queria ter um curso. E eu sempre querendo vender, depois eu fui trabalhar numa empresa, né, atendimento a cliente. Ah, é por isso, é uma empresa grande, pô. Empresa multinacional, que era da quarta linha aqui, que tinha sede nos Estados Unidos, né, lá em Ohio, fui fazer um curso na Argentina. Pô, que animal, né? É, então, assim, quando eu comecei já a trabalhar nessa empresa, eu já comecei a pegar, ter uma visão diferente de venda, de atendimento a cliente. E em 2003, né, cara, quando eu saí, eu resolvi sair da empresa, que eu tava morando lá em Americana, lá no interior de São Paulo, e vim pra Criciúma, eu pedi as contas lá, e até vim aqui trabalhar aqui no, diminuir, né, quer despachar o resto que tinha da empresa, que eles pediram pra fazer aqui o resto de faturamento, que eu também fazia emissão de nota fiscal pra despachar o resto. Eu comecei a circular aqui no Camelódromo, aqui, onde eu tenho banca hoje, e eu comecei a ver um movimento bacana ali e tal, e isso me despertou a curiosidade. O papo era legal aqui. Aqui é bacana, cara, então, assim, eu vou continuar fazendo o que eu gosto, que é vender e atender cliente. Aí foi onde que eu comecei. Aí que realmente você abre a loja 17? Aí que eu abro a loja 17, quando eu saio da empresa lá em 2003, lá, né, eu saí do início de 2003, no final de 2003, eu via a oportunidade de montar o meu negócio, né, então ali eu comecei e vendendo, cara, vendendo, e foi rápido, assim, tá, foi rápido, porque, o que que eu digo rápido? Porque eu comecei vendendo brinquedos, tal, como eu já comentei aqui em outras oportunidades, e, de repente, eu já fui pra fotografia e pro eletrônico, tá entendendo, cara? Mas, assim, a venda, eu fui me aperfeiçoando na venda, porque eu fui fazendo o curso, né, então, assim, eu tenho diversos, eu já li vários livros, assim, sobre vendedores, né, e, assim, participo muito, também, de curso de venda, né, geralmente aqui na SIC, na CDL. Mas qual a maior tática de venda, por exemplo, que você, se você fosse dar dica pra um cara que tá começando e quer ser vendedor? É, o vendedor, ele, por exemplo, se eu, se for vendedor de loja, igual eu, né, então, assim, o vendedor... Loja, balcão, balcão. É, balcão, balcão, né, vinte anos de balcão. Primeiro, né, postura, sorriso no rosto, e vai até o cliente, vai ao encontro ao cliente, né, fala o seu nome, né, me chama o Júnior, qual o seu nome? Ah, mano, ah, o que que você procura? Até porque eu já queria a primeira aproximação. É, pô, acho que o vendedor, o bom vendedor, ele procura saber, é, o nome do cliente, óbvio, e também, é, oferecer, é, soluções para o que o cliente vai querer, né, tu não pode querer vender só o produto, né. Você viu, você viu um vídeo que tava circulando, cara, eu não vi, por favor, né, eu, eu sigo alguns Instagrams de venda, né, e o maluco tava, tava analisando um cliente, que ele sai de uma loja de instrumentos musicais num shopping, com violão caríssimo, tá? Tá. É, numa sacola gigantesca, né, e dentro da caixa de papelão, daí o cara analisa, pô, o seguinte, peraí, cara, o cara que entrou pra comprar este violão, por mais que ele tenha um case em casa, né, ele já deveria sair dessa loja, pelo menos com case pra não, não machucar, entendeu? E ele começa a fazer essa análise ali, sabe? É, ele, ele vendeu um baita violão e não ofereceu alguma coisa pra transporte de altura do preço que ele pagou, né, então, assim, a venda também, tu sabe que a venda, ela é também, ela só vai se concretizar se o cliente voltou, né, então, eu digo que a venda, ela é realmente efetuada ou concretizada quando o cliente volta a comprar novamente na tua loja. Mas às vezes o santo não bate, Juninho, às vezes tem aquele cliente que entra aí e às vezes não, não, não dá liga, cara. Não dá liga, cara, então, sim, é, eu acho que a venda, o atendimento ao balcão, com certeza vai ter esses momentos que o santo não, e também aquela coisa que o cliente também não é, não, não é sempre tem razão, não, cara. É, eu também sigo várias pessoas pra gente ter pessoas que estão além do nosso conhecimento, né, sobre venda, sobre empreendedorismo e eu já li várias pessoas falando que tem cliente que realmente precisa ser demitido. Cliente chato, cliente chato. Cara, e isso, tipo, isso te contamina, tá, tá, então, assim, faz mal, né? É, balcão de atendimento, a gente tem que tá muito blindado, como assim, blindado? Meu, a minha loja ali, eu mesmo que atendo e tenho uma outra funcionária, né, cara? Então, assim, além de eu fazer todo esse atendimento, meu, sabe uma coisa interessante lá, é um, é um divã. Cara, muita gente vai lá conversar comigo, bater papo, né, cara? Bater papo, porque, assim, eu dou muita solução, mas a pessoa, cara, sabe o que o cliente muitas vezes quer? Atenção. Quer ser ouvido, né, cara? Ele quer ser ouvido, cara. Na verdade, ele não, ele não tá comprando o HD, ele tá comprando o HD porque ele vai fazer alguma coisa. Aí tu tem que ouvir a história dele, cara. Ele quer te contar a história. Ele quer contar, ah, o Júnior, eu preciso de um HD externo, sabe o que que é? Tô virando isso, tô fazendo aqui. E tem, aí, assim, ó, aí vem a parte do vendedor, saber o momento que tu tem que ouvir o cara. E isso encanta o cliente, deixa ele, imagina, cara, tem, se tu, às vezes, pega um cliente que, vamos, vamos por um dentista, vai, vai. Pessoa que, às vezes, trabalha e não consegue falar, né, porque o paciente tá lá de boca aberta, como é que eu... Às vezes, chega um dentista ali na loja. Ah, que verdade, né? Ele quer conversar, cara. Ele não conversa com o paciente dele, né? É, ele não conversa, cara. Então, assim, a venda lá no balcão, eu, por isso que eu, eu realmente, eu amo fazer o que eu faço, cara, porque eu gosto de vender e eu gosto também de conversar. A minha funcionária, às vezes, vai ali e volta, tá, ou depois que o cliente sai, tá, mas tu ficou vendendo ou ficou conversando? Falei, aí, eu, pra mim, vender, eu preciso conversar. E crítica, cara, como é que você aceita crítica? Porque, pô, você, você vende, você vende tecnologia, às vezes, você vai vender alguma coisa que não vai funcionar tão bem, às vezes, você vai vender alguma coisa que o cliente vai, vai fazer cagado e vai estragar e vai botar a culpa em você. E você já sabe que foi o cara que fez M. Ah, isso acontece, né? Você sabe, pô. Jogo de cintura, tu tem que ver até onde isso é verdade, né? Que o cliente, muitas vezes, traz uma coisa quebrada, cara, que não saiu da loja quebrada, né? Então, assim, tu vai analisar o que o cliente já comprou contigo, né? Tá. Pô, é relevante, pô, o mano trouxe lá um fone da rádio e o choque aqui pegou, abriu e quebrou esse fone. Pô, foi um mau uso, mas vamos ver, nós se conhecemos, mas vamos pegar um cliente que não... O mano é teu cliente há 20 anos. É, pô, peraí, né, cara? Vamos pegar realmente um cliente que aconteceu isso. Cara, se for mau uso, infelizmente, por isso que eu digo, tu tem que se blindar, que eu tava comentando lá. Por quê? Porque tu tem que saber dizer não, tá? Eu acho que saber dizer não, ele é muito importante pra tua evolução também, tá? Então, assim, um não, ele é muito melhor. Mas você aprendeu dizer não com o tempo ou você já tem isso em você? Não, eu sou ainda uma pessoa que, pra dizer não... Você é bonzinho ainda. Eu sou bonzinho. A minha funcionária aqui, às vezes, ainda me pega no meu pé. Você, ah, como é que tu trocou essa mercadoria? Tu tava na cara que o cliente... Mas eu, às vezes, falo, mas calma, eu vou trocar e esse cara vai voltar. Então, eu também tento analisar isso, tá entendendo? Mas também, às vezes, eu realmente não troco. Mas, ô Julinho, uma coisa que você, pra mim, tem de uma qualidade, você é um bom negociador, cara. Você é um bom negociador, entendeu? Isso é legal, é bacana. Porque, às vezes, o cliente, ele precisa da falsa sensação que tá levando vantagem. Você sabe disso, cara. Isso, cara. A gente precisa, cara. A estratégia de venda é isso aí. Tu tem que... Até quando tu passa um orçamento, tu tem que saber que existe uma margem, né? Do cliente pedir o desconto e tal. Então, realmente, cara, eu acho que é bem difícil a pessoa não fechar negócio comigo, né? Vai fechar, né? Vai. Vai porque eu vou chegar no mínimo que eu posso também. E assim, ô mano, eu, ao longo dessa minha trajetória ali, de 20 anos, eu fui modificando o tipo de produto. Porque isso é interessante que a gente até, conforme o produto, tu vai tendo outro tipo de cliente, né? Se tu pegar aqui na frente o teu Porsche estacionado... O meu ali, né? É, o teu Porsche ali. Então, assim, cara... O teu Panameira. O teu Panameira. Então, é o seguinte, pensa o cara que compra Porsche lá, o vendedor que vai atender o cliente que compra Porsche, cara, ele tem um nível de instrução melhor, é difícil ter... Não, existem as exceções, né? Mas fica mais fácil de trabalhar com o povo que é mais instruído. Tá, mas olha aqui, vem cá, cê tem outra parada. Que cê tá falando uma coisa de atender um cliente por vez. Mas cê atende grandes empresas e vende 10, 20, 30 computadores, que são negociações completamente diferentes, Juninho. São, aí sim, tem empresas que tu vai ganhar por licitações mesmo, certo? Cê participa disso bastante, legal? Isso aí é assim, ó, tu se cadastra na empresa pra tu fazer parte das cotações da empresa, certo? Tu manda o teu preço, a empresa lá, pega uma empresa grande, que ela dispara o que precisa pra todos os fornecedores. Então, às vezes a gente consegue ganhar também, né? Mas pega aquelas negociações diretas, que às vezes o dono da empresa já te conhece, certo? Então, assim, ele vai... O interessante é assim, ó, quando tu já tem um nome no mercado, que é o meu caso, e tu começou a ter um produto legal, produto bom, que a empresa sabe que é bom, a negociação vai ficar mais fácil também, né? Então, quando eu atendo essas grandes empresas, ele sabe do meu relacionamento, da minha, como é que eu vou dizer, da minha, não a integridade, da confiança em fechar o negócio comigo, então acaba isso me favorecendo, né? E claro, o comprador, ele tá sempre, o comprador da empresa, ele tá na função de tentar achar lugar melhor, custo-benefício. Porque, vamos falar em computadores, cara, tem vários componentes internos, que tem diversas marcas também, né? Tipo, a memória RAM, tem, sei lá, tem 20 tipos, né, cara? Então, assim, tu vai pegar a marca de um HD, né? O HD SSD, uma marca de uma placa-mãe, então às vezes tu pega um orçamento, aí às vezes eu passo um orçamento, vamos supor, o meu ficou muito mais caro. Mas você vai ver se tá oferecendo coisa muito melhor. É, aí, peraí, o orçamento, se tu analisar as peças internamente aqui, tá bem diferente, e as marcas, por isso que o preço dá mais caro. Se você quiser, eu também orço com essa, né? Opa, aí sim. Então, assim, é, acho que quando parte pra essas grandes empresas, ou grandes negociações, tem que analisar, tem que sentar e ser analisado o item. Mas quando o preço é parâmetro, cara, quando só o preço é parâmetro, é ruim de negociar, né? É ruim, a pessoa quando vem só com preço, mano, então, é, a pessoa só quer o preço, ela, ela talvez nem mais vai voltar, por quê? Porque daqui a pouco ela vai achar um preço em outro lugar, a tua loja já não é mais pra ela. Não tem relacionamento. Não tem, cara, não tem. Então, a, ali na nossa loja acontece muito de voltar, por, claro, um preço é justo, e tem essa, esse relacionamento bacana com o cliente. E o lance do gamer, cara, porque aí que tá, porque daí quando o cara vai te procurar pra fazer um PC gamer, e este que vos fala, sabe, do que, isso já aconteceu bastante, assim, de eu gastar todo o meu salário, durante uns quatro anos da minha vida com PC gamer, pô, o cara que, o cara que vai comprar uma placa mãe, uma placa de vídeo sua, ele já sabe, ele sabe tudo, Juninho. Ele já pesquisou tudo, cara. Eu me lembro de placa de vídeo, velho, tinha uma época que eu sabia, nossa, cara, tudo, de todas as placas do mercado. Aí já é uma negociação direta, né, muitas vezes também, é, depende da idade da pessoa que vai lá, que é um gamer, se é um gamer, é, que já trabalha, que é um cara que é autossuficiente, não precisa mais ter o recurso financeiro dos pais, ele, ele, ele vai saber que o preço da internet é diferente do meu preço, porque o meu produto tá na pronta entrega, ele, ele tem consciência disso, né, e ele vai comparar, é, marca com, marca com marca mesmo, e vai entender que o produto tá aqui, pô, tem um ano de garantia, se der algum problema, vou resolver rápido, porque eu tô ali, né, agora tem o outro perfil que é, tipo, o meu filho lá, que ele vai, quando quer o PC gamer, vai vir os pais, cara, nessa parte é legal de negociar, tá entendendo? Pô, eu mostro pro pai, o pai vai ali, tem, é, vê o computador, vê as peças, a gente explica, e ele fica meio perdido, né, o pai tá perdido, porque eu pego um pai lá, que não tem, não tem nem algum conhecimento com informática, né, trabalha com outro ramo, que não é necessário a gente saber de tudo, né, meu? Então, cara, é, é, isso aí que eu gosto de oferecer, de mostrar transparência, eu vou mostrar pro cliente, né, pro pai do menino, da menina, que tá querendo comprar um PC gamer, eu vou mostrar transparência em tudo que eu vou vender, cara, e realmente, e geralmente fecha negócio, tá? Ô, Juninho, olha aqui, você é um cara que não engana seus clientes, isso é, você é um cara muito sincero, mas você já caiu muito em golpe, já foi enganado, cara, nesse, nesse mundo, pô, vinte anos, né, velho? É. Já te enrolaram muito? Ah, ah, não digo se enrolar de forne... porque assim, a gente acaba comprando em fornecedores... Fazer mais negócios, vamos lá. Aí sim, cara, não é nem assim, é, não foi enganado, às vezes comprar uma coisa, de um vendedor dizer que realmente é bom, veio o número de, o número de peças, veio tudo igual, mas o cliente, o fornecedor dizer que essa marca tá no mercado e tal, e aí realmente... Tá. Acho interessante até pra todo mundo, né, que, que vai comprar alguma coisa, e eu, às vezes, lá tô atendendo e tal, tem aquele problema de multifunção, né, atende, faz parte financeira, aí às vezes acabo não lendo, que a cliente falou que, por exemplo, cadeira gamer, agora até dei um tempo de cadeira gamer pro meu espaço físico lá... Pois é, né. Tá, tá comprometido, né, eu tô com dois box lá, mas tá difícil de passar. Já lotou, né. É, aí a cadeira gamer falava de marca e tal, eu trouxe chuma lá, realmente não era... Não era tudo isso. Se eu tivesse lido, às vezes, num, num, num fórum e tal, então, acho que assim, de, de, de ter enganação, de alguém me passar a perna, não. Ó, Juninho, outro exemplo, por exemplo, né, é, que eu acho bacana, o cara vai lá, contrata uma internet, de um giga, vai, contratou internet de um giga, né, aí, comprou um puta de um computador com você, com uma placa de rede bacana, wi-fi, aí chega na empresa, cê vai olhar o cabeamento do cara, é um lixo, e o suíte do cara... É. Não passa nem dez mega. Não compatível, né. Não, é, pô, acontece também, né, Juninho. Acontece, porque, hoje em dia, esses jogos aí, de alta resolução, é, de alta performance, exigem uma internet de assinatura maior, tanto é que os, ah, todo mundo aí tá vendendo acima de cem mega, né, cara. Hoje é quinhentos mega. Tudo gigabit, né, tudo gigabit. Já foi. Mas, cara, realmente acontece isso, a galera tá em casa com um suíte dez barra cem, um cabo de rede que não é o Cat 5, eu, nem o Cat 6, e quer ter velocidade na internet, daí acha que a placa de vídeo que, que ele colocou... Mas cê tem tudo isso aí pro cara? Tem tudo isso aí. Tudo isso aí, cê vai oferecer? Tudo, aí assim, ó, uma coisa que até gosto de fazer assim, é quando vou vender, o cliente trazer as peças que realmente quer, por quê? O detalhe, por quê, cara? Vamos supor, eu vou oferecer um PC gamer de, de valor, de valor, vamos supor lá, um PC gamer de cinco mil reais, tá? Ele vai rodar jogo, tal, a nível, é, de intermediário, e às vezes o cara quer jogar um jogo que exige um processador, vamos supor que ele montou um PC gamer com um quadro e cinco, uma dezesseis sessenta, né, oito giga de memória e tal, daí daqui a pouco ele quer rodar um jogo que exigiria uma placa superior, uma RTX 3060, um PC mais forte, cara, e aí o pai, tu falou, aí o pai retorna, ah, mas tu falou que era o PC gamer. Tu falou que era o melhor, né? É, eu não vou, é, eu não vou dizer isso, por isso que eu, né, até pra quem não tá nos ouvindo, quem quer montar um PC gamer, eu dou algumas soluções, mas eu acho muito mais interessante a pessoa trazer o que quer, né? É até o jogo que vai jogar, né? É, pra, pra vender a coisa certa, pra... Porque tem, o jogo já diz, né, ó, tá aqui, ó, o que que eu preciso, né? O que eu preciso, tal placa, tal processador, quantos RAM de memória, né? São detalhes que... Ô Mano, olha aqui, até pergunta, Mano, boa tarde, pergunta pro Juninho se ele faz cable manager, por favor, que é o que, cabo, cabo... Eu acho que é... O que que é o cable manager aqui, o Rua, o Rua Mandelli? Deve ser um cabo sob medida, um cabo específico, sei lá? É, se for, ou às vezes é sistema de cabeamento das empresas, alguma coisa desse tipo aí, né? Aí a gente tem técnicos também que compram conosco, né, que, que faz esse tipo de serviço, perguntar se é isso mesmo, né? Eu não sei o que que ele quer dizer, vamos ver o que que é um cable manager. É, porque assim, ó, além de a gente... Rua, me ajuda que eu também não sei, Rua, vai lá. Olha só, é, além de a gente atender essas, essas partes de informática aí, vale um recado também, né, que a gente trabalha também com preço especial pra quem quer pegar pra revender, que é o técnico, né? Ah, tu pode trabalhar assim também, legal. Pô, técnico lá que vai fazer um compromisso comigo de honrar, de comprar... Tá. Todo mês, tal, cara, a gente também tem uma tabela diferenciada pra essas pessoas que... São dois negócios, né? É, que estão comprando, pô, o cara que precisa, toda semana tá comprando, que tem às vezes um técnico que não tem acesso a comprar direto na distribuidora, né? Então hoje tem grandes distribuidores aqui em São José, tem no Paraná, dois grandes importadores que são, que vende tudo pra informática. E às vezes pega um técnico que ele não tem nenhum meio aberto, não tem nenhuma empresa aí, pô, vai lá na loja dezessete, que a gente vai fazer um preço bacana pra essa pessoa conseguir revender lá pro cliente dele, né? Então faz o seguinte, arroba, acabou, velho, é rapidão, eu te falei, meia hora não dá tempo pra nada. É, meu, então... E o intervalo eu fiz mais, olha aí, não dá tempo, cara. Ô, que bom, bate-papo foi bom. Então segue lá na nossa loja, né, arroba loja dezessete, tá lá também o nosso site, que é o loja dezessete ponto ponto ponto, opa, loja dezessete ponto com ponto BR. Fácil. Fácil, né, gente? E tamo aí com o WhatsApp, que é o nove nove um dois sete cinco cinco nove nove, pra qualquer... Repete, por favor, vai lá, devagarzinho. Nove nove um dois sete cinco cinco nove nove, tá? E se alguém quiser chamar no meu aqui também, que eu acabo, demora um pouco mais, mas é, porque eu tô aqui na rádio agora, um exemplo. Pô, né, vai lá. Mas vamos lá, nove 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 vinte e três nove b meia quatro. Nove. Nove 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 vinte e três nove b meia quatro. Mas bota lá, arroba loja dezessete, me falaram que não é pra falar mais arroba, que eu tô velho, né? Mas bota lá, loja dezessete do Instagram. Bota lá, é, bota lá loja dezessete do Instagram. Fácil. E curta nossas publicações, né? Você botou mal hoje, ouvir. Eu botei lá. E assim... Juninho com Juninho, batendo papo lá. Não faltou nada na foto? Faltou, eu falei, é o jogo de um erro, né, meu? Isso aí é bom, isso aí é bom pra pessoas... Na hora, cara, eu fiquei rindo, pô. Você botou a parada, eu fiquei rindo. É, faltou a mão, né, meu? Um amigo meu lá já pegou no meu pé, o Gled, grande abraço pra ele. Na hora, na hora. Mas assim, o que vale é isso aí. A pessoa realmente viu, né, também, né? Tá percebendo. E o que eu quis dizer com a foto? Cara, se você quer ter um atendimento, né, tu tem que dar aquilo que você queria receber. Então, eu acho que eu tento atender as pessoas lá da forma que eu, quando eu chegar lá, quando eu vou chegar numa empresa ou numa loja, é a forma que eu quero receber, ser atendido. Então, eu tento fazer essa forma aí. Juninho, meu bruxo, obrigado pela parceria. Obrigado. Daqui a pouco você vai passar aqui na frente da rádio, nós vamos botar um telão de LED gigante aqui, oficial 92, loja 17 aqui, você não vai nem olhar pra dentro, mas tanto monitor, equipamento que vai ter, igual a Matrix, aqueles cabos passando assim. Deus te ouça. Obrigado, cara. Parceria maravilhosa com você. Show de bola, mano. Muito feliz ter você aí como amigo aí, e como parceiro oficial aqui da 92. Valeu, um grande abraço a todo mundo aí, e feliz de estar aqui novamente. Bruxaço, jurinho, arroba, arroba não, mano, que cê tá velho. Bota a sua loja 17 no Instagram, loja 17, fala com o Juninho, diz que ouviu aqui, tá? Diz que ouviu aqui. Por exemplo, vou dar uma dica pra você, cê tá aquele PC velho, né, cara? Cê não quer investir uma grana? O Juninho já falou, já fiz isso em casa, algumas vezes, tá? Cê mete um HDzão SSD, dá uma chuchazinha de memória RAM. É. Juninho, ó, já muda a parada, já dá aquela formatada, né? É o que o Dino Cardoso vai fazer com a gente agora. Já, ó, botou um SSD, já transforma. É. Cê tem quatro gigas de RAM, já mete um oito. É, e formatar, né? Formatar a máquina, fica muita coisa ali, às vezes, até o próprio antivírus, tá? Deixa a máquina lenta. Acaba com tudo, né? É. O Windows, na verdade, ele já é lento por natureza. É, o cara bota o antivírus, tem o Windows Defender lá que já resolve. Já resolve. Valeu, grande Juninho, obrigado a você, que tá comigo todas as tardes aqui no Manos Radio Show. E não esqueça de uma coisa, neste programa, somos todos Loja 17. Tchau, 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 tchau E aí